Senta aqui, senta aqui. Não, pode. Senta aqui. Não, senta aqui. Presidente, tem esses dois aqui, ó. Quer ficar aqui ou aqui, presidente? Não, fica aqui porque o David começa a falar. Muito bem. Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Isso até parece vestiário. Obrigado por atenderem o convite aqui. Nós estamos, nem precisa apresentar, mas na quarta reapresentação do Renato, no retorno dele aqui. Estamos muito honrados pelo aceite do convite para fazer esse desafio de 11 ou agora 10 partidas. O conceito desta vinda já está praticamente, já está bem conversado exatamente daquilo que necessitamos, daquilo que vamos fazer, daquilo que vai ser o nosso dia a dia aqui. E o que nós desejamos para o Renato aqui, que ele tenha, como sempre teve, e a prova disso foi a recepção que teve no aeroporto. E tirando as brincadeiras, eu não vou fazer, tinha duas aqui que eu ia fazer, mas não vou fazer. que o convite do aeroporto já se viu exatamente o nível de mobilização que a simples presença do Renato aqui fez. Por isso, Renato, muito obrigado pelo aceite. Vamos de novo, vamos fazer os nossos objetivos e vamos registrar nossa presença aqui com uma lembrança para te colocar na tua coleção. Muito obrigado, presidente. Deu? Obrigado, presidente. Acho que não tem lugar para sentar. Não tem lugar para sentar. Senão vou ficar em pé. Renato, seja bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre. A gente viu a mobilização do torcedor, tudo aquilo que você representa, todo mundo sabe. E o presidente, nos últimos dias, ele tem falado muito sobre ambiente e o impacto que você vai causar nesse ambiente. A gente vê no aeroporto, a gente tem visto nas manifestações, nas redes sociais. Mas eu queria ir pelo outro lado. O impacto do ambiente do Grêmio para você. Porque faz um ano e meio que você saiu. Nesse um ano e meio, muito foi falado e muitos, internamente dentro do clube, publicamente, apontaram você como a origem de todos os problemas. E você até já rebateu isso em outras oportunidades. Eu queria saber como você volta, no sentido de reencontrar pessoas que já foram amigas, outras nem tanto. Como é que o Grêmio vai lhe receber hoje, pelo que você está sentindo? Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para mim é uma satisfação muito grande voltar. Eu não preciso estar repetindo, falando sempre, que é o clube do meu coração, é o clube do coração da minha família. Eu sempre me senti em casa. O homem lá de cima não agradou todo mundo aqui embaixo. Não seria o Renato que iria agradar todo mundo. Mas o meu currículo fala por mim. Os títulos que eu conquistei como jogador nesse clube, os títulos que eu ajudei como treinador. Eu não costumo perseguir ninguém. Se é que tenha um ou outro que me persegue. Mas o meu objetivo agora é voltar, como eu estou aqui. Como o próprio presidente falou, eram 11 jogos. Agora estão faltando 10 jogos. E o objetivo é a gente voltar para a Elite. É voltar para a Série A. Por isso que eu estou aqui. Eu, basicamente, conheço 90% do grupo do Grêmio. Conheço o clube na palma da minha mão. Então, eu tenho certeza que a gente vai trabalhar bastante para que a gente possa dar de presente ao nosso torcedor. Que ninguém mais que o nosso torcedor merece voltar à Série A. Então, esse é o objetivo. Uma coisinha que outra, deixar para lá. Eu acho que eu fui contratado para ajudar esse grupo a subir para a Série A. E esse é o nosso objetivo. E eu espero que isso possa se concretizar. Desde já. Desde já. Eu convoco o nosso torcedor para que Domingo esteja na Arena. Possa lotar a Arena. E, acima de tudo, o recado que eu mando para o nosso torcedor é que abracem o grupo do Grêmio. Seja qualquer jogador que estiver em campo. Qualquer jogador que entre durante a partida. O objetivo do nosso torcedor é voltar para a Série A. E é o nosso objetivo aqui também. Então, independente de um ou outro jogador que o torcedor ainda tem uma certa desconfiança. Não. Esqueçam a desconfiança. Abracem esse grupo. Porque é com esse grupo, juntinhos com o nosso torcedor, que a gente vai voltar para a Série A. Renato, foram 502 dias de distância sua do comando do Grêmio. Sai em abril do ano passado e volta agora em setembro. Naquela ocasião, o Grêmio estava disputando uma classificação para a fase de grupos da Libertadores e era o vice-campeão da Copa do Brasil. Agora é o terceiro colocado da Série B do Campeonato Brasileiro. Qual é o tamanho desse desafio? Porque é um panorama, é um ambiente completamente diferente. O teu desafio e se o fato de ter alguns remanescentes daquele período, 14 jogadores do atual elenco trabalharam contigo. Eles podem largar em vantagem para tu já conhecer de que forma eles se comportam dentro de campo? Não. Eu acho que o importante é que eu falei para vocês com esses 90% do grupo, isso aí no dia a dia a gente vai ver quem vai jogar, mas tem espaço para todo mundo e eu preciso de todos eles. sejam para começar a partida ou entrar no decorrer da partida. A gente sempre tem problema de cartões, tem problema de lesão. Então é importante que todo mundo tenha que estar preparado porque o tiro é curto, são dois meses, são dez jogos e a gente precisa subir. Então acho que esse é o nosso objetivo, acho que todo mundo ligado, todo mundo querendo ajudar, todo mundo trabalhando para que a gente possa levar novamente esse clube, que esse clube é muito grande, ele é uma potência. Eu sempre acabei de falar isso para os jogadores aniversários junto com o presidente. Esse clube é muito grande para estar na segunda divisão com respeito a qualquer outro clube. Então o objetivo maior no momento é a gente voltar para a primeira divisão e eu preciso de todos esses. Quem vai jogar ou quem deixa de entrar, não importa. O importante é que eu tenho um grupo e esse grupo com certeza vai me ajudar bastante a subir. Tudo bem, Renato? Bem-vindo de volta ao Grêmio. Certamente você vinha acompanhando os jogos do Grêmio, olhando o Grêmio na Série B e os torcedores, a imprensa de modo geral, a gente falava muito que dava para tirar mais desse time do Grêmio, pelo investimento, pelos jogadores, que o Grêmio deveria estar numa situação melhor na Série B. Você concorda com isso? É um dos teus objetivos fazer com que o Grêmio jogue melhor, que o Grêmio consiga resultados melhores nessa reta final? Eu concordo com quem pensa que o Grêmio devia estar numa situação melhor. Eu concordo. Agora, não vamos querer cobrar no momento desse grupo o futebol que o Grêmio jogava dois, três anos atrás. É muito pouco tempo, é um grupo totalmente diferente, são jogadores com características diferentes. Então, não vão... Ah, o Grêmio vai começar a jogar bonito. O objetivo do Grêmio é subir para a primeira divisão. Se tiver que dar chutão, nós vamos dar chutão. Entendeu? Se tiver que jogar bonito, nós vamos jogar bonito, mas o objetivo é a gente subir para a primeira divisão. Então, o que eu peço para o torcedor também é, mais do que nunca, abracem esse grupo, entendeu? Independente de quem for jogar, independente do que está acontecendo em campo. Agora, o que o torcedor quer, e eu quero também, e isso vai acontecer, é a entrega dentro do campo. A entrega, isso eu não vou abrir mão, não. Do futebol bonito, não, não acredito nesse pouco tempo, mas pode ter certeza que vai ser a entrega muito grande, até porque eu não tenho visto só os jogos do Grêmio na segunda divisão. Eu tenho acompanhado toda a segunda divisão. Então, eu sei muito bem o que nos espera, e esse grupo aqui, com esse torcedor, eu tenho certeza que é uma força muito grande para que o Grêmio possa voltar ao futebol de elite. tudo bem, Renato. Boa tarde. Queria que você falasse aí, sobre a recepção do torcedor, hoje tivemos uma grande presença, no aeroporto Salgado Filho, o quanto é isso importante também, sobre a frase que você já falou mais de uma vez aqui, até agora na entrevista, sobre abraçar o grupo, nesta reta final da Série B, e também o primeiro contato agora, com os jogadores dentro do vestiário. É, mas é aquilo que eu falei, é fundamental, no momento desse, faltando dez jogos, dez rodadas para terminar a Série B, que o nosso objetivo é voltar à Série A, é fundamental o torcedor abraçar o grupo. De repente, ah, o torcedor tem uma desconfiança de A, B ou C, não, vamos esquecer isso aí, vamos esquecer. Independente de quem for jogar, o torcedor tem que abraçar o grupo todo, porque eu volto a repetir, o objetivo do nosso torcedor, é o mesmo objetivo de todos nós aqui dentro, do presidente ao roupeiro, é voltarmos para a Série A. Então, é importante o torcedor começar a comparecer, ser importante fator casa, começando no próximo domingo, com todo a respeito ao Vasco, o nosso torcedor tem que comparecer à arena, incentivar bastante a nossa equipe, porque a gente quer o que o nosso torcedor quer, eu não vou cansar de repetir isso, é voltarmos para a Série A, e para isso a gente precisa mais do que nunca da força da nossa torcida. Renato, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente sabe que quando tem a troca de um comando, a troca de uma comissão técnica, em 90% das vezes a coisa não anda tão boa como o clube esperava. E você já apagou alguns incêndios aqui no Grêmio, já chegou também algumas outras oportunidades. Essa é a sua quarta passagem, e pegando aquela frase que ficou famosa e até o Grêmio usou para o seu anúncio, o Grêmio não me convida, o Grêmio me convoca. De todas as convocações que o Grêmio já fez para você, essa é a convocação mais importante? Mais uma. Uma convocação também que foi em 2010, minha primeira passagem aqui, o Grêmio estava em 19º, na zona do rebaixamento, e a gente chegou naquele ano, se não me engano, na Libertadores. Mas independente de 2010, independente de agora, o Grêmio sempre me convoca e eu estou aqui. Eu acho que o mais importante de tudo, eu gosto de desafios. Então, eu conheço esse clube. Foi um pedido do presidente, no momento em que ele me ligou, eu falei, não, presidente, vou aceitar o seu convite, sim, com o maior prazer. Porque eu conheço o clube, conheço esse grupo, tenho uma admiração muito grande pelo nosso torcedor, entendeu? Então, o convite desse realmente não tinha como negar, não tinha. Estou aqui para ajudar, de uma forma ou de outra, a voltarmos para a Série A, até porque eu já falei isso para o grupo também, onde o Grêmio nunca devia ter saído, pelo tamanho desse clube, pelo tamanho da nossa torcida. Mas, já que estamos aqui, eu acho que é um dever nosso voltarmos à elite do futebol. Siga o canal nas redes sociais, que lá também estamos postando notícias do Tricolor. E é isso galera, esse aqui foi mais um vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. E aí 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 E aí